Olá pessoal que acompanha o diário pelas redes sociais hoje eu vou falar sobre um tema que irrita muita gente que é o valor de taxas que a gente paga para os bancos que chamou atenção a pesquisa nacional que aponta que em média cada brasileiro paga cerca de 700 reais por ano de taxas para os bancos ou seja só para manter conta corrente cartão de crédito é a média é de cerca de 700 reais por pessoa é que muitas vezes essas taxas ficam embutidas ali as pessoas nem se dão conta é do quanto estão pagando e olha é um valor muito expressivo né 700 reais daria para fazer muita coisa apesar de todos os governos falarem que tentam tomar medidas para reduzir os juros dos bancos para tentar frear essa essa gana dos bancos em relação aos clientes até agora a gente vê muito pouca coisa sendo feito realmente assim até teve algum algumas reduções de juros por exemplo que a caixa econômica federal é fez em algumas linhas de financiamento da casa própria o governo recentemente né o bolsonaro é teve essas decisões para baixar o a taxa do cheque especial por enquanto os bancos não estão cobrando ainda essa a maioria dos bancos pelo menos não tá cobrando esse valor pela disponibilidade mas assim na na real assim é um valor absurdo você imagina 700 reais por brasileiro é multiplicado por toda a população milhões e milhões de pessoas que têm contas em banco e também é cartão de crédito é um valor muito alto e é por isso que o lucro dos bancos acaba sendo mesmo bilionário como todos os anos a gente tem tem noticiado né cada ano os bancos têm tido lucros e lucros cada vez maiores assim que a gente tiver novidades voltamos a falar desse assunto um grande abraço a todos e aí